Fala que fala povo do canal Frank Rebouças Gente, hoje eu vou aqui levar vocês a conhecer um dos shoppings mais bacanas aqui em Natal, né? Aqui da Zona Sul, né? Porque tem o Midway E tem esse aqui, né? O Praia, o Natal Shopping Ele foi remodelado, né? Tá bem bacana Então a gente vai entrar pra conhecer um pouquinho, viu? Pra lá também fica o Shopping Via Direta A turma fala que é o Shopping popular, né? Não é tão chique E pra lá, gente, é a Arena das Dunas Cês dá pra ver? Dá não Depois eu mostro, no final eu mostro Beleza? Vamos entrar pra conhecer? Galera, chegou no canal, gostou do vídeo, pelo amor de Deus Já se inscreva se você não é inscrito E deixa o like, né? Porque você deixando o like O YouTube vê que é um canal bacana Um canal relevante, né? E você já fica por dentro aqui da cidade de Natal Como um todo, viu galera? Quero dizer que hoje não vai ter alô Porque eu fumo vídeo aqui rápido Tô sem nenhuma colinha Né? Mas se eu sinto todos abraçados Quero dizer que curta meu vídeo Né? E deixa o like Pois é muito importante Vamos que vamos? É nóis Bora lá Aí galera, entramos no shopping Muito bacana Bora aqui conhecer Eu diria que é um shopping como outros, né? Ó Essa loja aqui bacana Muito show, né gente? Pra shopping Tem essa ala aqui, ó De vacinação Aí galera Falei aqui com o pessoal aqui, viu? Aí aqui tem essa loja aqui Rachuela Que bacana Né? Que legal Essa lojinha aqui também, ó De doces Muito bacana também Pra shopping, gente Muito legal, é Tem aquela loja também ali, ó Vendo? De colar Muito bacana De colar, tá vendo? Eu não vou filmar os preços, gente Porque realmente A gente não sabe quando é que você vem aqui, né? Aqui no pré-shop Então você não vai saber Como é que realmente vai estar os valores Mas é muito da web shopping aqui Muito bacana Eu particularmente Não tinha vindo aqui ainda Mas é muito show, viu gente? As lojas são incríveis, né gente? Olha só Leitura Eu vou já ver aqui Se eu acho um livro que eu gosto, sabe? Também gosto às vezes De ler um livrinho, sabe? Pra gente ficar por dentro dos assuntos Muito legal, né gente? Galera, quer dizer Que eu tô muito feliz com todo mundo Chegou aqui no canal A gente se inscreve Tem a Re-Happy também, ó Viu, galera? Brinquedo pra criançada Que legal Muito show, né gente? Re-Happy Olha o carrinho aqui Eletrônico Que legal Quatro mil, hein? Mas é bacana, viu? Galera, é o seguinte Quero dizer que tô muito feliz Todo mundo chegando no canal Através de meu irmão Elias Muito obrigado Tá bom, gente? Tô muito feliz Porque tem bastante gente Tô enchendo meu canal Ficando, enchendo o like Né? Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos A gente vai conversar aqui Devagarzinho o shopping Tem muitas lojas Que bacana Tem a Truckfield Muito legal, né gente? O pessoal aqui, ó Passeando Muito legal Bora conhecer ele Mais pra ali Tem essa aula aqui, ó De comidas Pra shopping Pra vocês Muito legal, né gente? Porto bom Olha aqui pra criançada, ó Gente, esse é o pra shopping Tem aqui também essa Dos later Olha só que legal, gente Que bonito Porra Que coisa linda, rapaz Bom dia Olha aqui, ó É o gelato Natural italiano É... O sorvete da Itália Respeite, viu? Olha aqui os preços, ó Olha o que legal Gelato, gente Você vai achar aqui, viu? No Natal Shop Tá bom? Muito bacana Você que vem a Natal Que não conhece ainda, gente Vem aqui no Gelato Que é top de linha, viu? Muito bacana mesmo Fica aqui em frente A Ortobon E também a World Tennis Beleza? Bom dia, minha jovem Show Olha aqui também tem World Tennis Muito legal, é? Várias lojas A World Tennis Muito show, né gente? É Tem uma loja aqui Que eu não vou mostrar não, sabe? Tem aqui também a Polishop Não vou mostrar que essa loja Que é muito feia Olha que legal, gente O papá criançada Que legal Muito bonito, cara Tudo muito colorido Olha, rapaz Esse sapatinho aqui Como é bonitinho Aí eu tirei aqui Um pouquinho de folga, né? Vem aqui aproveitar Mostrar pra vocês Esse shopping Gente, olha esse teto Que coisa linda Bom dia, minha jovem Olha que legal, gente Tem a Piticas Também muito legal Essa loja é do maior valor, cara Aqui tem muita coisa Que eu gosto, sabe? Camiseta de personagem Sou fã Olha que legal Muito show Piticas A loja Da criançada E também aqui A Centauro Lojas muito bacanas Vem, gente Muito bacana mesmo Indico pra vocês Vem aqui No Praia Shop Tá bom? Muito legal também, gente Galera Chegou no canal Se inscreva no canal Se gostou Esse canal aqui É o canal Frank Rebouças Você Não estava pesquisando Frank Rebouças E sim, Natal Acheu meu canal, gente Já se inscreva Que é muito importante Vem, gente Muito bacana mesmo Tem loja de todo tipo Pra vocês Aqui no Natal Shop Beleza? O dos shoppings mais bacanas Aqui de Natal O pessoal comprando Preço bacana Várias lojas, gente Muito show, né? Não vou filmar O shopping todo Porque senão Vou passar o dia inteiro, né? Que são muitas lojas Mas Muito bacana, gente Aqui Indico demais A vocês A vim aqui conhecer O Praia Shop Muitas lojas Lojas de De óculos também Ó, que legal Olha Compra óculos Dois óculos, ó A terceira sai por Cinco reais Que legal É aqui na Mardam Tá bom, gente? Aqui, ó Tá bom? Quer óculos bacana? Vem aqui na Mardam Que você vai achar Óculos bacana Bonito E liquidação, viu? Preço muito bacana mesmo Aniversário de cinco anos Eu acho que é isso Né? Obrigado, minha jovem Bom trabalho Olha que legal também, ó Tem loja esquisita São lojas tradicionais Aqui em Natal Acho que no Brasil inteiro, né? Muito legal, gente Galera, eu vou ficando Por aqui por hoje Porque se for mostrar o shopping Vai mostrar o shopping todo Então São muitas lojas Aqui não tem como, tá bom? E o rapaz Me emitiu aqui Né? Por causa da orientação do shopping Eu filmar no máximo Dez minutos, né? Mas aqui já tá em sete Né? Oito minutos Quem vai Para por aqui, ó Tem a loja Magazine Luiza Né, gente? Olha a loja bacana Com a loja Com Um monte de show mesmo, gente Canal Frank Rebouça Se você vai conhecendo De tudo De praia De natureza Tudo, né, cara? Porque você no Natal Você tem que conhecer tudo Estamos saindo aqui Do pra shopping Um shopping muito bacana Olha que show Top de linha, né, gente? Galera, muito obrigado a todos Canal Frank Rebouças Abraço a todos Hoje não trouxe colinha Para dar a loja Para vocês, tá bom? Mas fique com Deus Grande abraço A todos vocês Vou ficando por aqui Canal Frank Rebouças O canal VIP De Natal Fui